A Secretaria Municipal de Educação de Ourinhos, na gestão do prefeito Lucas Pocay, tem a honra de apresentar pelo segundo ano o belíssimo espetáculo Encanto de Natal da Educação. O espetáculo foi criado pelos gestores da Educação Municipal e é brilhantemente dirigido por Will Max. Prepare-se para essa linda noite de homenagem aos profissionais da educação e a todos os demais presentes. Noite que envolveu muito trabalho da equipe da Secretaria, educadores, cantores voluntários, professores, formadores e demais técnicos da educação municipal. E neste segundo ano de sucesso, oferecemos também esta noite de hoje, esta noite especial do aniversário de Ourinhos e de preparação para o Natal, em memória de Vilma Souza, Maria José da Fara e Vera Lúcia Pinheiro de Brito, por serem amantes do espírito natalino. Senhoras e senhores, com vocês, Encanto de Natal. Senhoras e senhores, com vocês, Encanto de Natal. A Secretaria Municipal de Educação de Ourinhos apresenta Segundo Encanto de Natal, uma aventura no circo. Quem, quando criança, desejou fugir com o circo, imagine o quão cheio de aventuras esta vida seria. Viver com roupas brilhantes e diferentes, receber os aplausos das pessoas todas as unhas. Mas será que é mesmo assim? A magia e o encanto do circo representam a vida como sonhamos e gostaríamos que fosse. Palhaços nos trazendo alegria e diversão, mágicos nos surpreendendo, bailarinas seguindo com belos passos as canções de cada época em que vivemos. Imagina ainda um público aplaudindo carinhosamente aceitos e falhas, encarando-as como uma prática a ser melhorada. A vida exige de nós o encantamento do circo, a alegria do palhaço, a alegria da bailarina, a empatia do povo. Enfim, todas essas habilidades. Seria o circo a representação da vida? Isso é o que vamos descobrir esta noite. Um bom espetáculo. O show vai começar. Meu Deus, nem acredito que eu consegui. Ficar escondida funcionou direitinho. Eu quase morri quando aquele homem passou, verificando se todo mundo tinha ido embora. Prendi a respiração, fechei os olhos e fiquei bem quietinho escutando. Quando não ouvi mais barulho, eu saí do meu esconderijo e estou aqui. Eu sou uma gênia. Uau! Isso aqui é tão grande. Quer me matar, menina? Quase morri. Quem é você, pequenina? O que faz aqui? Cadê seus pais? Jesus! Esse aí é pior que os professores lá da escola para fazer pergunta. Calma! Primeiro eu aprendi que a gente não pode falar com estranhos. Então eu pergunto, quem é você? Como assim? Como quem eu sou? Eu sou o apresentador do circo. O senhor é o apresentador quando está no picadeiro, com o circo cheio. Mas e aqui fora? Quem é você? Caramba, criança. Sabe que faz muito tempo que eu não penso nisso? Mas eu vou lhe contar quem eu sou então. Mas depois quero saber tudo sobre você. Pode ser? Por favor, entenda. Por favor, entenda. Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta. E tudo o que você ouvir esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso. Não se espante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso. Não se espante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. Que gracinha de criança você é, né? Mas vamos lá. Me conte agora quem é você. De onde veio, o que faz aqui sozinha à tarde da noite. Ainda mais no dia de hoje, né? Véspera de Natal. Depende. Na escola, às vezes me chama de fica quieta, menina. Em casa varia. Às vezes é sai pra lá. Outras vezes é meu amorzinho. Depende do humor dos meus pais. Mas eu quero saber quem é você de verdade. Eu sou uma criança e sonhadora. Tudo pode ser, se quiser ser. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Eu vou tentar melhor do que já fiz. E seja o meu destino onde eu estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder. Que não me fa se forza e forza e forza e forza e forza. Lua de cristal. Lua de cristal. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Que vai sonhar uma base de mistal Que eu já tento ir lá Ruas de cristal Uma batimação Vai pra minha vida Cheia de mistal Tudo que eu quiser Eu vou tentar melhor do que já fiz E seja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos imensíveis, pode crer Todos somos um E juntos não existe mais nenhum Vamos com você Nós somos imensíveis, pode crer Enxerir a luar O amor me vai cantar Ruas de cristal Que me faz sonhar Uma base milha estrela Que eu já tento ir lá Ruas de cristal Minha que a volta de paixão Que faz a minha vida Cheia de muçap Ruas de cristal Que me faz sonhar Uma base milha estrela Que eu já tentou ir lá Ruas de cristal Minha ejita Numa de paixão Que faz a minha vida Cheia de muçap Ruas de cristal Olha minha criança, uma menina tão esperta, bonita e pelo que vejo, cheia de planos e com toda certeza um futuro brilhante. Só digo, não desista do que de fato você quer. Pense positivo sempre. Sim, seu apresentador. Na escola a professora sempre fala que não podemos desistir. E também lá em casa, mamãe e papai sempre falam sobre. Em falar mamãe e papai, me diga, onde está a sua família? Seu apresentador, me diz, como é viver no circo? Deve ser muito legal, né? Viajando sempre, conhecendo pessoas, muitas risadas e brincadeiras, pois acho que aqui tudo é felicidade, né? Onde todos são amados, respeitados e entendidos. Ai, que sonho! Não vá pensando que a vida aqui no circo é diferente da vida lá fora não, hein? Aqui no circo, minha criança, a nossa obrigação é arrancar o lindo sorriso do rosto de cada um que esteja na plateia. Mesmo não estando num dia bom, mas a vida nem sempre é fácil, nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Mas escute, você ainda é muito pequena e tem muito que aprender. Se a vida fosse fácil, como a gente quer, se em um futuro a gente pudesse prever, Eu estaria agora tomando um café, sentada com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparada pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, passas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparada pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de portas pro escuro e de frente pra luz. Que eu seja todo dia como um girassol, de portas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Muito bem, retomamos. Me diga como você chegou até aqui. Eu bolei um super plano, economizei dinheiro do lanche a semana inteira pra comprar o ingresso. Saí de casa e falei pra mamãe que iria estudar na casa de uma coleguinha depois da aula. Vim pra cá e depois do espetáculo eu me escondi em uma dobra da lona e estou aqui. Hum, bem que eu desconfiei, hein? Quer dizer então que seus pais não sabem que você está aqui, né? Não, mas eles nem vão perceber. Não ligam pra mim mesmo. E qual a sua intenção em vir pra cá? No que está pensando? Fugir com vocês. Ah, e o meu nome é Ana. Muito bem, Ana. Vou deixar você aqui pra que você possa conhecer todos os artistas que aqui trabalham. Você precisa se dar bem com todos, né? Já que você vai morar com a gente, não é? Mas preciso que você preste muita atenção em tudo. Pois acredito que em poucos minutos você fará uma boa reflexão sobre a decisão que está tomando. Pode deixar que eu vou ficar super ligada. É muito importante repensarmos sobre as decisões e atitudes. Hoje estamos em um dia que antecede uma das datas mais importantes do ano. E eu já te falei. Lembra qual é? Nossa, já me esqueci. O que será que esse bigodudo me disse que não prestei atenção? Natal, Ana. Natal. Hoje é véspera de Natal. Você sabe qual é o motivo do Natal? Foi a simplicidade na ternura de um bebê, que o rei do universo aqui nasceu. Não havia multidões que o esperavam celebrar. O mundo em sua agitação nem percebeu. Você sabe qual é? Foi a simplicidade na ternura de um bebê? Tem quotes e tem cerca de um bebê. Tem que ver o que é o trovão. É se sentir uma gatação. Tem que ver a sua alegria. Como a certeza... 보�ar para ver a sua alegria. Nosso de um bebê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje o Natal Nos reunimos Pra comemorar A vida de um menino Que nasceu Pra nos salvar Um único momento Trouxe grande emoção A estrela nos guiou Na escuridão No rosto do universo Aquela noite O tempo A entrega de um filho A maior prova de amor E agora mais uma vez A história pode Acontecer Se hoje eu permiti Que ele nasce Em meu viver E nele Encontramos mil razões Pra celebrar É nele que nós temos Mil motivos Pra cantar Na noite do Natal Nos reunimos Pra comemorar A vida de um menino Que nasceu Pra nos salvar Glória Glória Jesus Nasceu Cristo Rei Nasceu Glória 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 Cristo Rei Nasceu Glória 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 Nasceu Glória Jesus Nasceu Rei Nasceu Glória Oh Tem mise Glória A vida de um menino que nasceu A vida de um menino que nasceu A nos salvar Bravo, bravo, muito lindo, quero participar também Lá na escola a professora sempre nos ensina algumas músicas E é muito legal Se for contar todos os corais que participei na escola Eu já sou uma cantora profissional Aqui no circo os artistas se dedicam muito nos ensaios para as apresentações Então ensaiam incansavelmente para que tudo saia da melhor forma possível Credo seu apresentador Até fiquei com medo agora O senhor tem que se lembrar que eu sou uma criança Mas pense bem Ana Se você quer morar no circo e virar uma estrela Tem que ensaiar né Sim Você quer se apresentar e ganhar muitos aplausos E fazer uma apresentação impecável não é Sim Então terá que ensaiar bastante Veja bem Todos ensaiam três vezes durante a semana Por horas seguidas E também criam seus números Aqui temos tarefas também Lá na sua casa Não tem tarefas que lhe são concedidas Sim Aqui também E tem mais Você tem que estudar E estava bom demais para ser verdade né Seu apresentador Eu só quero me sentir bem Me sentir amada Sentir que todos estão prestando atenção em mim Eu quero ser notada Ter direito de fala Já sei Eu quero ser adulta Crescer logo e pôr um fim nos meus problemas Meninas Ixi Tô vendo que a noite hoje será longa Ana Já sei Meninas Meninas Preste atenção Ana Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso O gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em luxo Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência cantando no tom Milhões de mundos e universo tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho Um remédio Era bem de proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Com o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos Com o coração partido Dá pra viver Mesmo depois Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender E entender que ela É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado É pensar tudo o que disse E aproveitar muito A sua infância Pois ser adulto Exige muito mais Do que se pensa Nossa Que legal Que lugar mágico Mas até acho Que estou ficando Com saudades de casa Minha mãe fazendo Aquela ceia gostosa E meu pai cuidando Da churrasqueira Hoje é aquela noite Onde a família se junta E espera dar meia noite Para comemorar O nascimento de Jesus Nossa Ainda tem o presente Do Papai Noel Eu havia me esquecido E aí E agora Será Que o Papai Noel Recebeu minha carta Será que ele entrega Meu presente aqui no circo Estou preocupada agora Ai ai Natal Que rápido né Eu gosto das músicas de Natal Na escola A professora Sempre nos ensina Músicas de Natal E depois Eu sempre canto em casa Para a mamãe Ela ama E o Papai no Natal Se veste de Papai Noel Achando que eu não sei né E quando ele ia entregar os presentes Eu cantava Eu tinha a minha música predileta Quando eu era bem pequena Como era mesmo aquela música Vou me concentrar Fechar meus olhos E vou lembrar O Natal 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 das Crianças Natal da Lourdes de Lu Natal da estrela que há Natal do menino Jesus Blimblom, blimblom, blimblom Bate o sino da matriz Papai, mamãe, rezando Para o mundo se perfeita Blimblom, blimblom, blimblom Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela que há Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela que há Natal do menino Jesus Blimblom, blimblom, blimblom Bate o sino da matriz Papai, mamãe, rezando Para o mundo se perfeita Blimblom, blimblom, blimblom Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e vovô Eu amo essa música Me faz lembrar da vovó e do vovô Que também ganhavam presentes Do Papai Noel Se prepara Eu amo essa música 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 Eu amo palhaços, acho super divertido. Música Ai meu Deus, quanta dúvida agora. Eu estou triste sim, mas ao mesmo tempo não sei dizer o que eu estou sentindo. Música Me sinto sim uma criança esquecida. Olha, estou aqui e ninguém nem sentiu minha falta. Música 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 Hoje me deu saudades de um tempo que não volta mais. Música 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 uma coisa eu tenho certeza, Deus jamais se esqueceu de você, aliás, Ele nunca esquece de ninguém. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você, você pode até tocar o céu se crer, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super herói, nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencer do limite, espalhando a fortaleza, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas faz teu coro, campeão, vencedor, essa fé que te faz imantível, te mostra o seu valor. Acredite, que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super herói, nos nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas faz teu coro, campeão, vencedor, Deus das asas faz teu coro, te mostra o teu coro, te mostra o teu valor. Tantos recordes, você pode quebrar, as barreiras, poder pode ultrapassar e vencer. Deus das asas faz teu coro, campeão, vencedor, Deus das asas faz teu coro, campeão, vencedor, Deus das asas faz teu coro, campeão, vencedor, 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 Deus das asas faz teu coro, campeão, vencedor, 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 de preocupação, nós podemos te ajudar. Vocês vão me levar pra casa, né? Sim, podemos te levar lá. Ou arrumar um jeito de te deixar seguro em casa e fazer com que você aproveite essa noite especial junto de sua família. Pois Natal é família. E não queremos que você, essa gracinha de criança, passe longe deles. Ai, o Natal. Eu amo o Natal. Ana, aqui no circo todos amam o Natal. Pois o espírito de Natal encontra-se presente em todas as boas ações que fazemos durante a nossa vida. O Natal é quando se acendem no coração as luzes do amor, da paz e do perdão. Seu apresentador, o senhor foi super bonzinho comigo me deixando ficar, mas eu acho que eu mudei de ideia. O circo é super legal, é mágico. Mas tudo que presenciei aqui me deu uma saudade de casa. Sério? Te deu saudades? Espera, eu tenho uma surpresa pra você. filha, 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 que susto você nos deu. Pai, mãe, como vocês me acharam aqui? Estávamos desesperados atrás de você, filha. Aí a professora da sua escola nos ligou. Disse que tinha visto nas redes sociais uma foto sua, que o circo estava noticiando que uma criança estava perdida e que estava aqui no circo. A professora da sua escola me chamou em uma rede social onde eu publiquei que uma criança muito esperta estava perdida. E eu fiz uma focinha sua de longe e mandei pra ela. E foi aí que ela entrou em contato com a sua família. Inclusive, a sua professora também está aqui. Professora, venha! da licença, da licença, da licença. Olha, olha, olha todos, todos que gostam de alegria, sorrisos, palhaçadas. Venham, venham para o mundo encantado do riso. Oi, Ana! Tudo bem com você? Você não é minha professora. Quem é você, afinal? De onde me conhece? Olhe bem, para mim, claro que você me conhece. Ah, não conheço, não. Nunca te vi. Eu me chamo Maria Pouca. Eu amo ver a risada gostosa das pessoas diante das piadas do nosso dia a dia. Eu conheço muitas pessoas e adoro ouvi-las me aplaudindo, sorrindo. Mas nem sempre foi assim. Eu sempre tive o sonho de viver da energia dos apausos, do vigor, do sorriso. Mas também queria ter uma profissão que me pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Muitos tentaram me desanimar dizendo que não era possível ter uma vida dupla. sendo assim, eu obtei ser possessora. Eu sempre fui muito feliz ajudando os meus alunos a se descobrirem. mas eu sentia que faltava algo para que a minha vida fosse completa. Foi aí que eu deixei sair de mim essa personagem que sempre esteve viva dentro do meu íntimo. Só então eu descobri que é possível sim fazer do seu sonho uma realidade. E assim como você, percebi que não é preciso fugir da sua realidade para viver o seu sonho. Deixe toda energia mágica que há dentro de você fluir. Canalize-a para um bem maior. E seja feliz. Ana, hoje eu sou uma professora realizada que vive a esperança de uma educação transformadora mas que nas horas vagas pode fazer centenas de pessoas se redescobrirem através do piso. Vá, Ana, viva os seus sonhos. Viva os seus sonhos. Viva ai, filha, nunca mais faça isso. Eu quase morri de tanta preocupação. Não faça mais isso. Mãe, eu estava chateada pois você e o papai nem ligam para mim. Tem mais filhos lá em casa para vocês e se eu fosse embora com o circo vocês nem iriam sentir minha falta. Você acha que se não ligássemos para você iríamos sair desesperados te procurando? Filha, você é muito importante para nós. Nós amamos você e quando se sentir sozinha e sem atenção jamais guarde só para você nos fale eu jamais me perdoaria se algo tivesse acontecido com você. Ainda mais na noite de Natal sua mãe preparou aquela ceia especial e o seu prato favorito e ainda tem mais as nossas músicas em família sem você não teria graça. Vocês também cantam no Natal? Sim todo ano. Já sei então. Como estamos em um momento familiar vamos fazer assim. Então é Natal E o que você fez O ano termina e nasce outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo E então vamos ajudar gente O ano novo Então vou nadar Então vou nadar O ano novo O ano novo nunca vem Que seja feliz que souber o que é o bem Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa A festa cristã Do velho e do novo Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E nasce outra vez Ai Agora eu posso Ficar tranquila Vamos para casa Filha Espera Deixa eu olhar Bem isso tudo aqui Ana Sempre se lembre disso O Natal É um momento De renovação espiritual É uma chance De refletir Sobre nossas ações Aprender com os nossos erros E inspirar a sermos Melhor no próximo ano Seu apresentador Muito obrigada Pai, mãe Eu volto para casa com vocês Até porque Não sei se eu conseguiria viver Por muito tempo No meio dessa cantoria toda Aqui nesse circo Tudo vira música Eu hein Eu vou te dar uma chance Eu vou te dar uma chance Eu vou te dar uma chance Precisamos dar as mãos E lembrar Que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance Um motivo pra sonhar É fácil fingir Que não há o que fazer Que alguém Um dia vai resolver Somos todos Partindo De algo bem maior E no fim Queremos só o amor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz O mundo bem melhor O mundo é o melhor Tem carinho e tem a mão Não tem problema Mas tem a solução Basta a atitude Dizem mais sim Que não É só Abrir seu coração Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz O mundo bem melhor Todos pensam O problema é de ninguém Mas é preciso ver Que ele é seu também Temos que entender Pra mudança acontecer Pra mudança acontecer Você Também precisa querer Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Procure o seu redor Assim a gente faz O mundo bem melhor Eu e você Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Eu e você Eu e você Podemos muito Eu e você Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz O mundo bem melhor Eu e você Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz Assim a gente faz O mundo bem melhor Eu e você Eu e você Podemos muito Podemos muito Somos aqueles que podem trazer O amor ao mundo Não precisa ir longe Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz O mundo bem melhor Não precisa ir longe Procure o seu redor Não precisa ir longe Assim a gente faz O seu redor Não precisa ir longe Procure o seu redor Não precisa ir longe Procure o seu redor Vai começar Brilho no ar Fecha tão linda Você vai gostar Nem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Os cenas do céu As cintiladas Cores do ar Vamos celebrar Bem que está chegando o Natal Bem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Natal é alegria Vem Jesus O coração Por isso noite e dia Vou cantando esta canção Vai começar Brilho no ar É tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Vem que está chegando o Natal 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 E peça pra Deus que seu 2024 seja muito melhor que esse ano E como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chama sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Paz Sou pequeno demais Me dá tua paz Pago tudo pra te seguir Orius, canta! Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim E como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Paz Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá tua paz Pago tudo pra te seguir, Senhor Pago tudo pra te seguir, Senhor Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Vence com minha estrutura Entra na minha vida Fora todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim E esse ano de 2024 Você possa ser muito mais feliz Que você foi em 2023 Esqueça tudo de ruim que ficou Só leve coisas boas Pro seu próximo ano Pro próximo ano Como eu sempre digo Não dê presente Esteja presente E que Deus abençoe a você E toda a sua família E que abençoe a nossa Ourinhos Constantemente Entra na minha casa Entra na minha vida Vence com minha estrutura Chora todas as feridas E ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em todos nós E pra gente encerrar essa noite Nada melhor que ter a participação de vocês Todo mundo em pé Todo mundo em pé Eu quero ver essa galera no alça-voz Vamos cantar essa canção Que é mundial, hein? Simbora sim Acende a luzinha do celular lá Pra ficar bonita assim, ó E esse ano Quero paz no meu coração Luzinha do celular lá em cima E me dê a mão Canta junto! O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão Nossos passos pelo chão Nove em cada amanhecão E tem um dois mil e vinte e quatro Melhor que dois mil e vinte e três Joga o celular que é a luzinha lá em cima Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo E me dê a mão E me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos, sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Essa aqui é uma, gente, de verdade A hora que ela tava aqui atuando Eu falei assim, nossa, tá parecendo a Vera Fischer Ela fez com o cabelo Filha, pra Vera Fischer Fernanda Schneider Vice-diretora do Rocamielo Obrigado, Fer Essa lindeza aqui também Eufrásia Torotildes Reca, lindeza Luz não passará Que ela não é aqui Neinha De onde, meu amor? De neinha Coisa linda Palpa, neinha Agora essa aqui, que beleza Aqui não tem mais ninguém faltando, vem Não, né? Gente, a nossa trovão Roberta Carreiro, SMA E a nossa Chaveirinho A nossa Chaveirinho Que acaba com a fumaça Que fica apertando a glicerina da máquina E aperta papel picado sem ser a hora Pietrinha Também quero agradecer Vem cá, Tatá Mandita Mamita Gente, essa pessoa Que ficou Que ficou o tempo todo Nos assessorando no telefone Gente Taís Supervisora SMA Mamis Também Simone Vem aqui, Simonita Supervisão Formação presente hoje Vem aqui Gente Também no backstage Nos ajudando Simone Formação Quero aproveitar também Agradecer Vinícius Muito obrigado Vini Por nos colocar aqui hoje Nessa praça maravilhosa Quero agradecer O pessoal da cultura Obrigado Quero agradecer O pessoal da comunicação Marião Leandro Uzu Que tá aí Letícia E também Não posso deixar de agradecer Chinão Tamo junto, velho Obrigado, viu De coração Gente E também mandar um abraço Um beijo no coração Dessa pessoa especial Que tá aqui hoje O nosso secretário E vice-prefeito Lucas Suzuki Obrigado, Lucas Região aqui também O nosso motora Ô, Região Obrigado pela presença Obrigado, Marquinho Obrigado, Ed O Will da comunicação Nosso grande amigo Muito obrigado A gente tem duas bailarinas Que tão lá no fundo A Luísa E a Josi Um beijo pra vocês Obrigada Obrigado, Lu e Josi E a direção Pensamento Gravação Tudo Com vocês O Will Maques Obrigado, gente Pessoal Muito obrigado pela noite Espero que o ano que vem A gente possa estar junto Mais uma vez E pra vocês O que nós Da Secretaria Municipal De Educação Desejamos é Um, dois, três Feliz Papão Tchau Tchau